Fala galera, eu estou aqui para dar continuidade naquela saga dos vídeos dos salários que eu já vendi que eu não tive como registrar hoje eu vou estar falando sobre alguns S10 no caso isso aqui é um S10 normal que eu acabei adquirindo teve completo, nota fiscal mas já fora da garantia com mais de uma de uso o aparelho estava impecável, sem marca de uso perfeitinho ele estava em perfeito estado, tudo funcionando sem detalhe algum esse aparelho eu adquiri ele por R$ 1.500 e acabei postando ele posteriormente por R$ 2.000 e me surgiu uma oferta de troca em um S10e na garantia ainda mais uma volta de R$ 400 esse S10e estava completo que é justamente esse aqui, o que tem vídeo aí no canal o aparelho se encontrava em perfeito estado impecável sem detalhe algum como o outro S10e também e eu aceitei a oferta do rapaz ele acabou saindo para mim por R$ 1.100 né, porque teve a volta do rapaz de R$ 400 de R$ 1.500, retiramos R$ 400 e ficou R$ 1.100 e eu postei novamente esse aparelho pelo valor de R$ 2.000 segurei ele mais ou menos um a dois dias acho que nesse segundo dia eu acabei vendendo ele pelo valor de R$ 1.600 tendo um lucro de R$ 500 nessa venda aí então tipo, comprei um aparelho que foi de R$ 1.500 reavi R$ 400 desse valor que eu investi nesse S10 azul normal e acabei vendendo o S10e pelo valor de R$ 1.600 obtendo um lucro aí de R$ 500 pra vocês verem como é esse mercado trabalhar com iPhone é muito bom e eu falo pra vocês com convicção realmente é muito bom muitas vezes você ganha mais dinheiro vendendo iPhone mas como vocês podem ver o lucro no Android também é possível e um lucro bom porque vocês viram aí no outro vídeo dos Galaxy Note e eu obtive bons lucros nesses celulares então dá pra vocês imaginar aí que não só dá pra ganhar com iPhone como também dá pra ganhar com Android mas é aquela coisa tem que ser bem seletivo na hora de comprar Android porque tem a questão da desvalorização então você tem que ver o preço legal também na hora do momento da compra e ver se realmente compensa porque também não é todo Android como também não é todo iPhone mas geralmente iPhone por mais antigo que seja um pouco ainda compensa fazer isso porque ainda tem um valor do mercado alto e como vocês podem ver é um mercado que é bem flexível se você souber trabalhar tiver conhecimento certinho saber avaliar o produto na hora de comprar porque tem muita gente aí querendo aplicar golpe e vender o aparelho dizendo pra você que tá perfeito e quando você vira as costas o aparelho tem um um outro defeito ou até inúmeros defeitos né dando continuidade aqui eu a geralmente eu não pego o tablet mas esse aqui foi um dos pontos foi um ponto fora da curva raramente eu pego o tablet esse aparelho é um tab A de 10.1 polegadas esse aparelho eu adquiri ele por 650 reais aparelho com nota fiscal já tinha mais de um ano de uso mas estava em perfeito estado sem detalhe algum como vocês podem ver nessas fotos o aparelho estava literalmente impecável e posteriormente vendi ele eu acho que uns 4 dias depois há quase uma semana que realmente o tablet tem um pouco mais de é um mercado mais fechado mais estreito para vender mas mesmo assim dependendo do valor que você pegar porque nesse momento que eu peguei esse tablet ele estava valendo em torno de 1200 reais novo e o estado que ele estava por 650 estava ótimo logo a venda dele que eu vendi por 850 lucrei 200 reais em cima desse aparelho durou um pouquinho mais mas eu acabei pegando no intuito de manter para o meu uso mas não foi não acabou não ficando e enfim vendi lucrei os 200 então tipo como eu mostro para vocês é bem abrangente o mercado é bem é bem espaçoso dá para todo mundo é beleza que acaba sendo que um é concorrente do outro mas eu digo a vocês eu pego aparelhos nos preços bons que eu acabo muitas vezes passando para pessoas que compram para revender num preço bom também então é é bom para os dois lados eu ganho o meu e a pessoa que me compra ganha o dele e se não for para vender se for para o seu próprio uso geralmente eu vendo num preço muito acessível vocês acredito que vão ver os outros vídeos se não viram vejam que lá eu mostro que teve iphone que eu comprei iphone 7 128 giga completinho tudo certinho para 950 e vendi para 1250 que é um valor no meu mercado hoje está barato vendendo assim e quem me comprou nesse exato momento foi um revendedor que revende pelo valor de 1800 reais como eu tento ganhar dinheiro rodar o dinheiro o mais rápido possível então geralmente eu vendo um lucro satisfatório eu vou lá e vendo no mais é isso gente qualquer dúvida vocês podem deixar aí as perguntas comentários o que eu posso estar melhorando sei que a qualidade dos vídeos não tem sido a melhor porque eu estou começando agora mas eu vendo engajamento eu vendo resultado com certeza eu vou estar investindo mais e tentar ajudar a vocês quero sim crescer com certeza mas é aquela coisa quero dar o meu máximo para ajudar as pessoas também para mostrar que tem como gerar uma fonte secundária de renda até principal nesse mercado tendo cuidado tendo fazendo as coisas conforme é é o certo e não tem erro velho você fazendo tudo que é certinho sempre tentando pegar o máximo de oportunidades boas para você e sempre tentando pegar o melhor que você possa passar para outra pessoa para não manchar seu nome porque é aquela coisa eu falo muito eu teco bato muito nessa tecla que para a gente ter um nome na sociedade é uma vida toda e para a gente perder ele é só um deslize então bora trabalhar mas bora também ter o certo cuidado para estar passando bons produtos para terceiros no mais é isso agradeço a todos vocês qualquer dúvida só comentar aí que eu vou estar respondendo todos que eu vou estar no mais é isso